Oi gente, gente vocês não vão acreditar, é 11 horas da manhã e eu vou arrumar a minha cama, olha o que tá ali a baguncinha, eu vou arrumar a minha cama agora, porque meu marido resolveu ir pescar ontem, então na madrugada e chegou e resolveu ir dormir, ele chegou 7 horas da manhã e resolveu ir dormir, aí acordou agora e como quando ele não tá eu não durmo direito, eu fui dormir também e acabei dando um cochilinho e tá aqui a baguncinha pra arrumar, é gente, eu usei uma escova no meu cabelo, é da minha sobrinha Vitória, ela me emprestou, ó, não sei se vocês já viram, é uma escova que gira, ela gira e dá escova no cabelo, muito boa, gostei, tô pensando seriamente em comprar uma pra mim, porque vale a pena, gente, vale a pena, nossa, olha a bagunça ali que eu tenho que arrumar, e meu marido trouxe uma tartaruga e Cássio tá muito bobo com a tartaruga, porque ele nunca tinha visto uma de perto, né, então quando eles estavam pescando, no meio da rede veio uma tartaruga pequenininha e ele resolveu trazer, assim que ela aparecer, porque ela se escondeu embaixo de algum móvel, assim que ela aparecer, eu mostro pra vocês, e vamos lá mais um domingo de lerê, é, ontem sábado foi dia de chuva, a noite foi chuva, e agora que tá abrindo um solzinho, eu não tive demora, já coloquei roupa pra lavar, porque o meu espaço é pequeno pra achender roupa, então eu tenho que aproveitar qualquer sol que aparece, e vamos lá. Vou aproveitar o sol, meninas, porque o espaço que eu tenho pra achender roupa é esse aqui na janela, ó, esse meu varal, aí esqueci o nome desse varal, gente, eu sei que ele já tá bem velhinho o bichinho, ele é de inox, mas tá pra lá de Bagdá, e eu tenho que aproveitar o sol, porque o espaço que eu tenho provisoriamente é esse aqui, mas tô no graças a Deus, porque é o que eu tenho, né, porque eu tenho, porque tem gente que nem se tem. Não espere as outras, as outras pessoas da família, tá comendo, Cássio? Sim. Vai, come que eu quero ver. Olha que menino lindo. Aqui é assim, gente, é meio dia, e ele já tá com fome. E aí, vai, senhor. Sai do lado. O que é isso, amor? O que é isso? Uma carretilha. Cadê? Traz aqui pra eu filmar aqui pra menina ver. Isso é feito de que? Madeira. Meu Deus, o que esse povo não inventa pra rodar, pra fazer uma pipa? Ah, que gira, tem que ser... Isso aí, segurar aqui, que gira. Aqui, senhora. Olha lá. Meninas, eu tô com uma preguiça, uma preguiça, vocês nem imaginam. Sabe aquele dia que você tem vontade de só ficar na cama? Tô eu hoje. Aí eu já dei almoço pra Cássio e... Olha, a Renata tá online. E... Tava aqui respondendo os comentários, porque eu demoro a responder, mas eu respondo, tá, gente? Sempre que eu posso, tô aqui respondendo. Abri aqui, ó. Em Renata, na Turquia. Ela tá sempre fazendo live. Dá uma passadinha, gente, no canal. Vamos ajudar uns aos outros, visitando. Então, hoje eu tô assim, naquela... Naquela preguiça. Às vezes a live dela, assim, cai pra caramba, mas eu gosto de assistir. É... O nome do canal dela é Renata, na Turquia. E às vezes eu não comento os vídeos, gente, mas eu tô sempre dando uma passadinha. Porque às vezes não dá tempo de comentar. Eu coloco, deixo rodando e vou fazer as coisas. Esqueço de comentar, já passa pra outro, porque o meu tá no automático. Mas eu sempre tô dando um... Fazendo uma forcinha pra ir nos vídeos de vocês, tá? Eu não sei se eu vou juntar esse vlog com outro, com outro dia. Provavelmente vai ser com outro dia. Porque hoje eu não tô muito de ânimo, não. Tá? Cheio pra vocês que estão até agora aí me assistindo. E aproveitando esse vlog, eu quero mostrar aqui os meus acabados. Que eu fui desafiada pela minha amiga Adelânia Gomes. Tem um vídeo aí no canal. Não lembro de quando foi, gente. Já faz um tempinho. Eu acho que faz um mês, mais ou menos. E eu mostrei esses produtos. Eu acho que tem até mais do que eu tinha mostrado, né? Que estava se acabando, ó. O condicionador da Trecembe. Mas não é porque acabou que eu vou deixar de usar, né? Então o objetivo é a gente repor. Só comprar quando acabar. Então eu comprei outro condicionador. Eu já comecei a usar. Dá pra ver aqui. Outro condicionador. Do marido aqui. Eu comprei outro perfume. Acabou esse Galbman da Boticário. Ele comprou esse aqui. Félice Kelly. Não sei como é o nome disso aqui. Félice Sex da Rino D. Acabou o meu esse aqui da Natura. Foi até a minha amiga Fá Marques do canal Fá Marques Turbix que mandou pra mim. Acabou. Aí eu comprei esse aqui da Natura Ecos Maracujá. Muito bom. Amo. Acabou esse aqui da Avon também. E acabou o cremezinho de Cássio Kids. Aí eu comprei esse aqui, Max Reparação. Vou passar nele sim, porque o cabelo dele tá um pouquinho quebradiço. E vou passar no cabelo dele. Então isso aqui foi os meus acabados, meninas. Vai agora entrar aqui nesse vlog. Deixa ela, Cássio. Ela tá com medo de você. E aqui é o final de tarde. Vitória e Carol ali, quando eu mostro, elas viram o rosto. Porque as viagens são estrelas de óleo e útero. Vai cobrar o YouTube, minha filha. Aí, ó. Final de tarde. O marido vem, pina pipa. Olha o carretel da linha dele, gente. Olha o tamanho. Exagerado, não. Olha o tamanho do carretel. Domingo, graças a Deus, onde foi de chuva. Mas hoje, ó. Céu lindo.